O maior sócio de todo mundo, meu e seu, do cara que ganha mil reais ou do empresário, é o governo. E outra coisa, o que acontece? O movimento de pessoas que são empresários entrando na política. Aí a classe política está incomodada com isso. Por exemplo, o nome mais em voga agora é Pablo Marçal. E não precisa se corromper. É, então aí vamos lá. Não precisa. Por que que Pablo Marçal, com 220 milhões, ele quer entrar para a vida pública, quer ser político? Qual é a tua leitura? Não sei se você já pensou sobre isso. Cara, eu já falei, tem pessoas que têm ideal. O mundo não é só se resume a vagabundo, a covarde e a picareta, não. Tem pessoas que têm ideais, cara. De nação, nos Estados Unidos é normal o cara querer ir para o exército americano para ir para a guerra para defender o país. Entendeu? Eu tinha ideal de ir para os fuzileiros, defender o país com a minha arma, lutar, assaltar de paraquedas. Entendeu? E tem pessoas que querem fazer isso. Por exemplo, o Tarcísio tem ideal, cara. De ser um bom administrador onde ele chega. Nem de ser presidente, é dele. Onde ele chegar, ele vai fazer o melhor que ele faz. E tem, por exemplo, o Pablo Marçal é bilionário. Ele é bilionário, é isso? Não. É multimilionário, né? É, muito, 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 muito. Bom, o patrimônio dele declarado é em torno de 220 milhões. Tá bom, vamos lá. Deixa eu te falar. Um cara desse, ele não precisa estar se desgastando com a população, levando o nome de ladrão. Mesmo que ele não roube, ele vai levar o nome de ladrão. Mesmo que ele faça, ele não fez para todo mundo, porque tem os limites de fazer ali. Então, eu acho que ele, cara, ele achou, tipo assim, uma missão dele querer ajudar. Tanto ele ver, ver e não conseguir. Entendeu? E não ver o cara fazer. É irritante, pô. Por que é que eu vou ser vereador? Por que é que eu vou ser vereador? Por que é que o vereador, quando tá lá com o prefeito, ele sabe que vai ter desvio de verba, que o negro tá de vagabundo lá e ele não dá voz de prisão no prefeito? Sabe o que é que eu vou fazer? Primeiro, o que é que eu vou fazer? Quando eu sou for eleito? Que eu vou ser eleito? Não, não. Lembrando que é vereador em Fortaleza, se você não falar, o pessoal em casa não sabe. É, em Fortaleza. Até ajuda, cara. Eu vou, eu vou, sendo eleito, quando eu assumir, vou sair da Assembleia, olha isso que eu tô falando. Vou lá na Polícia Federal de Fortaleza, vou falar com o delegado-geral, tem um nomezinho? É, superintendente. Superintendente. Senhor, superintendente, suboficial sarai, vereador. Meu amigo, eu vou fazer uma conversa aqui. Quando eu chegar aqui pro senhor trazer uma denúncia que o prefeito tá roubando, eu espero que o senhor faça alguma coisa, que eu vou trazer uma denúncia. Se o senhor não fizer, eu vou agir contra o senhor. E vou lá no Ministério Público Federal e no TCU, Terminal de Contas do Município, TCM. E assim vai. Vou visitar todos eles, ô Glauber. Todos eu vou visitar. Se eu chegar lá, outra coisa, se eu for lá, ele já sabe o que que é. Não vou chegar aqui pra dar bom dia pra eu tomar café, porque eu não fico tomando café com a autoridade. Então, se eu bater na porta dele, pô, vereador sarai a vida dele. Alguém vai se... Não é o carro caralho que ele trouxe, ó. Entendeu? Agora, por que que isso não é feito? Como é que o cara vai fazer isso? Se ele se vendeu, se ele se corrompeu. Cara, eu odeio 25 cidades do Nordeste. Já desce aí, ô Glauber. As pessoas não sabem disso, mas eu fiz isso. Fui em várias cidades. Não vou nem falar o nome. Onde eu cheguei, a conversa era a mesma. 10% da verba, 10% da verba do lixo é desviada. 10% da manutenção da coisa é desviada. Eu fui numa cidadezinha, que ela tinha... 80 mil... Não, 80 não é. Uns 56 mil habitantes. O camarada lá falou comigo, o Carcará. 10% da verba do lixo aqui, dá 120 mil por mês. Essa cidadezinha é mó caramba aqui. 120 mil por mês é desviado. Só com a taxa do lixo. Aí tem a taxa do lixo, tem a taxa da iluminação pública, tem a taxa não sei de quê. Entendeu, Glauber? Tem o transporte, tem a urbanização. Aí pra cá, se tem uma empresa encarregada, você vai só pegando... Estou falando, esse é o prefeito que é bonzinho, tá? Tu lembra quando você falou pra mim assim? Cara, ele é... É 25%, 150% que ele desvia, pô. Meu irmão, age é dinheiro, meu irmão. Age é dinheiro. E as pessoas acham que o vereador não tem importância. Cara, tem gente que não quer ser deputado federal, Glauber. Ele quer ser, sabe o quê? Vereador. Deputado federal não mexe com dinheiro não, cara. Ele fica fazendo lei. E tem uma verbazinha lá, mínima lá, pra aplicar lá, que é uma vez por ano. Agora, o vereador, bebê, o vereador é verba pesada. Uma prefeitura, Glauber, uma prefeitura de Fortaleza, sabe quantos bilhões são o PIB de lá? O PIB de Fortaleza? 80 bilhões de dólares. 80 bilhões, o prefeito mexe com 80 bilhões de dólares. Sabe qual senador e o deputado que mexe com 80 bilhões de dólares com o orçamento dele? Nenhum. Ele pode até fazer projeto pra 200 bilhões, pô. Mas quem vai usar, sabe quem é que vai usar o projeto? No final? É o município, pô. É o município. E sabe quem é que faz a fiscalização disso tudo no final? Marcar pra fazer? Fiscalizar e fazer projeto? Um cara chamado vereador, que a população caga pra ele. Tem vereador, Glauber, que é podre de rico, podre de rico, podre de rico. E a população não tem noção. E mal sabe que aquele dinheiro todinho é dela, que o governo federal mandou, não sei quem mandou, o Estado mandou. É imposto. E as pessoas não levam a sério. E o vereador passa batido. Passa batido, pô. As pessoas não levam a sério. Ah, vota aí vereador, não. Eles não têm noção que o governo... 60% do orçamento do governo da União, ele manda por município, que é a renda de participação do município. Cara, Fortaleza são 80 bilhões de dólares, mais ou menos isso aí. Só uma correção, cara. 80 bilhões de reais. De reais, isso. É, você tá falando de PIB, né? Não, tô falando de Fortaleza. Não, não, sim. A cidadeinha ao redor de Fortaleza, Maracanã, 10 bilhões de reais. Não, sim. Você tá falando de PIB, não de orçamento do governo. O orçamento é menor, com certeza. É, mas tu junta isso tudo. Agora, tô te falando, o prefeito, ele mexe com... O prefeito de Fortaleza, ele mexe com 80 bilhões de reais. É o PIB deles que ele recebe, por ano, pra ele administrar. 80 bilhões. Aí vem o fundo de participação do município, fundo de participação não sei de quê, parceria não sei com o quê. Tô falando só o PIB ali. E quem fiscaliza aí... Tá falando do orçamento, 80 bilhões. É. Ou é outra coisa. E quem fiscaliza isso é o vereador. Não, sim. Só que a população acha que o vereador, sabe o quê? É um voto babaca, camarada. De novo. Nas capitais gigantes do Brasil, o cara não quer ser deputado não, cara. Ele quer ser, sabe o quê? Vereador. Sabe por quê? O vereador, ele mexe com a taxa do lixo, ele mexe com não sei com o quê, não sei com o quê, não sei com o quê, não sei com o quê. Ele fecha com o prefeito, fecha com o empreiteiro, fecha com a p*** toda. E o dinheiro rola solto. O deputado, ele vai para o Brasil, ele faz a lei, ele tem o direito de uma parcela lá, que ele distribui lá, e ele pode fazer a lei para a BNF, mas ele não fica mexendo com grana. Não é isso a função dele. É legislar. O prefeito, não. O governador, não. O governador de São Paulo, ele mexe com um trilhão de reais, pô. Um trilhão de reais. Não existe deputado de mexer com isso, não. O governador de um estado desse aí, do Nordeste, é 300 bilhões, 280 bilhões, 400 bilhões. Prefeito, o Fortaleza tem o décimo PIB, o Glau, das capitais. Só que entre a cidade mais rica, acho que não está nem a décima oitava no Brasil. Não está nada. Deve ser a vigésima quinta mais rica, entendeu? Entre as capitais é a décima, mas se junta a cidade de São Paulo, do Paraná de Minas, é tudo mais riqueza que Fortaleza. Ou seja, tem prefeito aí que o PIB é 50 bilhões. O PIB de Macaé, do Rio de Janeiro, deve dar quatro vezes o PIB de Fortaleza ou mais, pô. Três vezes, sei lá. Ó, a rapaziada está falando que vai começar a briga. Porque começou a falar essas coisas aí, mas hoje eu não vou brigar, não. Hoje eu vou ouvir tudo em silêncio. Mas é, isso é o PIB, isso é a pessoa ter noção do que é o PIB. Isso estou falando da capital disso aí. Quem fiscaliza tudo é o vereador, pô. Não, não, eu sei. Aí o cara bota lá, sabe o quê? Um maluco, um palhaço, um coisa, para ser o vereador, que vai fiscalizar esse dinheiro. Irmão, a cidade vai ficar cheia de lixo. Não vai ter nada, cara. Não vai ter nada. Sabe qual é a maior ameaça do vagabundo e do corrupto? Sabe o que é? A lei. Não é tu ameaçar. Não, é o que eu prendo, que eu dou tiro. Isso é uma maior idiotice, pô. Não precisa. O que é que o corrupto tem medo? Da lei. Tem? Tem medo mesmo? Da lei. Quando ele sabe que a lei não é cumprida, ele fica à vontade, pô. Por que é que ele quebra a lei, quebra a Constituição, quebra tudo? Porque a lei é a maior ameaça para o transgressor. A lei é cruel e desumana, Hugo. Sim, a lei não implica, né? É a lei, um país sério, pô. Se eu aplicar a lei, não tem ameaça mais do que a lei, não, cara. E quem aplica a lei? Não precisa falar nada não. Não precisa o delegado gritar, o presidente gritar, ninguém gritar, não. Pô, esse cara aqui desenvolveu verba assim, assim. O que é que diz a lei? Cadê? A caça do mandato, acabou. Quem aplica a lei? Quem aplica é o judiciário. Então tá. Tu respondeu. Pois é. Mas o que é o narco-estado? É você corromper o judiciário, o executivo, o legislativo. E depois a sua armada. Venezuela. Pô, o Deidon fala aqui, o cara, não, isso não existe, não. Tá bom. É, ó, a aplicação da lei, ela tem como função primária o judiciário, né, mas assim, você sabe, o legislativo também tem a função de aplicar a lei, só que ele não assume a competência dele. Não, não, no caso... O legislativo elabora as leis. Não, não, no caso... Quem aplica é o judiciário, quem executa é o executivo, que as polícias... Não, eu sei tudo isso, eu tô dizendo o seguinte, você vai ter dentro do legislativo a CPI, você vai ter outros processos que é pro legislativo usar a sua função não primária, a sua função segunda área. O legislativo é o judiciário, ele conclui, ó, é isso aqui, ó. Sim, mas ele não faz isso também, entendeu? Então, pois é... Corrupção não deixa. É isso. Esse Estado, esse Estado corrupto... Tu manda sei quanta CPI pro cara lá, pro presidente do Congresso, pro presidente sei de onde. Aí ele... Vou levar pra frente, não. Mas por quê? Porque ele também já tem crime que depende daquilo, se ele botar, o cara vai, ah, é? Então pega tudo também. Narcissado, cara. O mundo existe isso. Entendeu? Infelizmente, é realidade, cara. O que é que você faz? Aprendendo a votar, botando as pessoas sérias no cargo, entendeu? O cara achar que o cargo não é... Aquilo não é pra ele usar aquilo ali pra destruir. Rapaz, é... Tu entra no cargo público pra tu tomar o dinheiro do povo, cara. O cara é só, cara. Eu sou candidato a vereador, confere. O cara votou em mim. Chegou lá, pô, vou roubar agora pra quê? Meu irmão... É... O cara tem que ser muito sacripanta, bicho, pra um negócio desse. Não foi concurso público. Você confiou em mim. Você deu o meu voto. Você fez propaganda em mim. Você se voluntariou pra me ajudar. Aí que eu chego lá, ó... Eu vou é roubar. Caraca, bicho. É uma porra muito foda, cara. E a nação ainda tem o corrupto de estimação. Cara, Fortaleza, cheio de bairro, as pessoas nem falam com medo. Prefeito vagabundo, governador vagabundo. Sabe o que esses caras vão fazer agora? Vão votar de novo no mesmo cara. É como se eles ficassem paralisados. Será cheio dessas coisas, pô. Quando começa isso, cara? Quando começa o quê? Quando começa isso. Essa é a doença? Isso. Cara, começa na maneira da cultura que foi implantada. Tipo assim, ó. O cara rouba, mas faz. Já o cara tá com a síndrome de Estocolmo daquele cara que destrói ele, que rouba ele, que... Entendeu? Infelizmente, cara. Aí vem a cultura de você não combater. Você achar normal. Infelizmente, Glauco, o nosso país, ele não tem a cultura de defesa daqui do seu direito. O cara acha, Glauco, que se... Como ele paga imposto e ele não vê o dinheiro do imposto, ele acha que aquele dinheiro não existe. Aí o pessoal descobriu. Pô, se eu for político, eu pego esse dinheiro aqui todinho, que ninguém conta, e faço o que quiser, porque o cara que tá pagando imposto lá não sei onde ele fez aquilo, ele nem tem noção que esse dinheiro existe e é real. E ele é físico. E eu posso pegar, comprar o que eu quiser pra mim, e ele nem interna nem aí. Ele não sente. Ele só reclama, mas ele não tem a compreensão real que o dinheiro é dele. E que ele deu autonomia pro síndico pegar e contar e fazer o que ele quer. Ele não tem essa noção, cara. É um problema sério. É que chega a ser deprimente uma coisa dessa, cara. E quem tem essa noção? A pessoa que entende, pô. Eu tenho essa noção. Você tem. O empresariado, em regra, tem essa noção. Tem. Claro que tem. Claro que tem, pô. Porque ele acaba sofrendo bastante... Ele é o que é mais sugado, pô. Exatamente. Na hora do imposto. Pelo menos, assim, tem o imposto do consumo, né? Dos produtos. Só que esse... Só que ele é cobrado em tempo real, né, cara? Vamos lá. O salário do pobre todo é pra sobrevivência. Certo? Pra arquejar, pra respirar. Então, assim, quando nós estamos naquela camada de sobrevivência, você não consegue poupar nada, você não consegue trocar um bem que você tem, né? Tem uma reserva mínima. É, eu sei exatamente o que é isso, né? Então, eu ganhava meu salário, acabava tudo e ainda faltava alguma coisa. Aí, por sobrevivência, você trabalha, acorda cedo, chega em casa e você vai. Aí o trabalhador chega, assiste o cansado, tá morto, assiste um jornal, uma novela, vai dormir. E no outro dia, de novo, né? Esse cara não consegue fazer uma obra, esse cara não consegue fazer uma viagem, fazer uma reserva, uma poupança, né? O dinheiro de imposto dele, basicamente, ele vai estar no consumo. Então, assim, a tabela do imposto de renda pra ele, ele nem sente muito. Porque, às vezes, ele é até isento e ganha abaixo da faixa ali, abaixo de dois mil reais. Só que é o seguinte, o saco de arroz que ele paga, sei lá, oito reais, tem tempo que eu não vou no mercado. Se é oito reais, deveria ser três. Porque a carga tributária ali é absurda. Só que no Brasil, quando ele vai lá e compra o saco de arroz, a nota fiscal, o cupom fiscal vem, arroz, oito reais. Ele não tem noção. Ele compra arroz por oito reais. Mas, pra ele, o arroz é oito reais porque custa caro o arroz. O problema tá lá na safra, né? Só que, nos Estados Unidos, por exemplo, que tu vê o taxe, vê o imposto, você vê, ia estar ali, três reais o custo do arroz, cinco reais é o imposto. Tu tá pagando oito reais. O cara vai olhar praquilo ali e vai falar assim, como é que é? O arroz custa três reais e eu tô pagando cinco reais por causa do governo? Ou seja, é mais de cem por cento de imposto, no meu exemplo. No Brasil, ninguém sabe disso. Não, nem sente. Sente, ele sabe que tá sendo escravo, ele tá sendo consumido, ele não sabe explicar como é que ele não consegue pagar aquilo, e ele continua sem lutar pra se libertar. Então, por exemplo... Ele não luta. Deixa eu continuar nesse exemplo pra ficar claro pra quem tá em casa. Então, o cara que compra ali 500 reais no supermercado, se bomba tá em um cara que ganha 1.500 reais, um salário mínimo, 1.412 hoje, ele vai lá, faz as compras dele pra casa dele e tal, e deu 500 reais. Se fosse num modelo desse, estaria lá 200 reais, que é o custo do... e 300 reais de imposto, por exemplo. Nesse exemplo, não sei se é exatamente essa equivalência. Aí o cara vê... Pô, calma aí, cara. Então, quer dizer que no final, o governo tá dizendo que tá me dando aqui um bem, sei lá, um SUS, que eu nem usei esse mês, né? Ou eu nem uso nunca o SUS, por exemplo. Ou o Auxílio Brasil, sei lá, o que o cara ganha de benefício, e ele tiver noção que ele paga mais até do que aquilo ali, se ele tem uma casa, ele paga IPTU. Se ele tem um carrinho, ele paga IPVA. O combustível, a maior parte é imposto. Esse cara não tem noção. Quem tem essa noção? Empresariado. Nem estrada a gente tem. É tudo quebrada. Tudo fodida. Lembra o que eu te falei? A BR-020 começou com o Luchanino Kubitschek. Eu entrei na BR-020. Eu, o Tibério, que eu dei a camisa. Eu, o Tibério, outro camarada meu. Chegou lá na divisa do Piauí com a Bahia. Acabou a BR-020. Sabe o que é que tem na BR-020? É a estrada de boi. E se um cara quebrar no quilômetro 80, não vai ter cidade, não vai ter nada, não vai ter gente, não vai ter nada. Ele vai ficar com a família dele lá no meio do tempo. E se ninguém passar, ele não vai tomar água, ninguém vai socorrer ele. Nós estamos em 2024, a BR-020, que liga Fortaleza, que é a maior capital do Nordeste, uma das mais modernas do Brasil, para Brasília, capital do país. Entrou todos os presentes lá para cá. Nenhum deles, ele nem sabe, Glauber. Não quer continuar de real? Glauber, o presidente nem sabe que a BR-020 não é asfaltada por completo. Acredito. É. Tu acha que o ministério da infraestrutura dele fala? Nem fala. Ele também nem sabe, porque os caras também não falam para ele. Tu vai ver algum ministro do meio ambiente ir lá para o Nordeste, visitar o sertão, a Caatinga? Não vai, pô. Aí, essa deixa, isso que você está falando, vai para um outro nível que o povão em casa entende. Por exemplo, é muito comum em campanha presidencial a notícia, o candidato e tal, se reuniu com o empresariado, com grupos do agro, grupo e tal. É nesse momento que o empresariado, que ele fica limitado por conta do governo, ele tem noção da carga tributária. Ele chega para o candidato e fala, meu irmão, olha só. Não vai bater o pé do acelerador, não é? Não, não é nem isso. É nem na questão da corrupção. É o seguinte, cara, a carga tributária é enorme e a BR-020 não é asfaltada. Aí o cara do agro... Aí que ele vai ter noção, porque os caras vão cobrar dele. Exatamente. Ele vai saber da realidade que o ministro dele nem sequer falou. Isso. Aí, por isso que os caras vão lá. E o cara expulsando o ministro do nada? O cara chega assim, acontece sempre, o ministro foi demitido. Você ficava escondendo informação. Então, aí ele vai pedir financiamento de campanha, hoje não tem mais as empresas, mas o CPF do cara, o dono, o bilionário, o milionário do agro pode doar. E aí com a promessa que ele vai melhorar uma situação que vai prejudicar menos a vida do empresariado. E o cara já sabe que ele vai perder o imposto para o governo mesmo.